Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como vivem os imigrantes venezuelanos em Belém? Seis em cada dez crianças brasileiras vivem em situação de pobreza. 7,2 milhões de sites brasileiros não possuem certificado de segurança. Começou o período para cadastro dos motoristas que trabalham com transporte escolar. Dendê paraense corresponde a 90% da produção nacional. A arquidiocese de Belém realiza o show vocacional. O sírio de Nossa Senhora das Graças em Ananindeua. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a esclerose múltipla. Hoje é segunda-feira, 20 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre os imigrantes venezuelanos. A cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, registrou tumulto com atos de violência e destruição em acampamentos de imigrantes venezuelanos. A rodovia BR-174, na estrada da cidade, chegou a ficar bloqueada pelos moradores por cerca de cinco horas. A situação, segundo a PM, ocorreu em razão do assalto a um comerciante. E aqui em Belém, tornou-se comum andar pelas ruas da cidade e encontrar imigrantes, principalmente os venezuelanos. Muito se discute sobre como a vinda dessas pessoas impacta no cotidiano da cidade, mas pouco se fala sobre como eles estão vivendo aqui em nosso país. Na reportagem de Juliana Brito, com imagens de Fábio Nascimento, você conhece a história de uma família que vive em Belém há pouco mais de um ano. O sentimento de insegurança que o cenário político no Brasil traz à população é real, mas as consequências disso parecem distantes. Não para a Bélis. Ela é natural de Miranda, na Venezuela, e há um ano e cinco meses vive em Belém. O motivo da vinda, a crise política e econômica em seu país de origem. Chegamos ao Brasil de ônibus, eu cheguei um ano atrás, já conheci a Belém, tinha amistades aqui, havia vindo outras vezes, por outro assunto de trabalho, outra época, outra situação econômica. E aí, aproveitei a amizade que ficou, um bom relacionamento. Então, pedi apoio para eles, eles falaram que sim, podem vir, a gente vai apoiar. E cheguei aqui à casa de uma família amiga, que estou muito agradecida com eles. Disseram apoio, morei com eles quatro meses, e aí fui abrindo o caminho, conhecendo, conhecendo, e até agora que pude trazer a minha família, meu marido e minha filha. Há quatro meses, a Bélis conseguiu trazer a Belém o marido e a filha. Juntos, estão tendo a oportunidade de construir uma nova vida. Graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer vários países. Eu conheço Equador, três cidades de Equador, quase um ano e meio. Longe da minha família, de um ano e meio sem ver a minha mãe, a minha irmã, tudo isso. As pessoas aqui, eu sou legal, muito legal, sou boa pessoa, carismática, amigas. Eu fico assim, todo, uau, pessoas que se desprendem de geladeira, se desprendem de muitas coisas. Olhe para você, que você não tem, toma, usa, e eu, ah, vou, obrigado. Então, muitas pessoas religiosas, amáveis. Assim como a Bélis e o Alexander, de acordo com o Ministério da Justiça, quatro mil pessoas fizeram solicitações de refúgio só esse ano no Brasil. Ainda que seja fácil conseguir essa autorização, viver em outro país, como a outra cultura, tem lá suas dificuldades. Ao princípio, tem que fazer mímicas para poder expressar. E, sem embargo, agora falo muito, 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 um pouquinho, muito, 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 muito. E tratando de aprender cada dia com os vecinos, com a população, que eu posso falar com eles e falar, poder escutar e poder aprender. Só que tenho dificuldade, tipo, eu sou professor, então eu tenho esse contraste, esse choque, não me permite, tenho que romper essa estrutura para poder aprender o idioma aqui em português, para aprender o português bem. Com relação à procura por uma colocação no mercado de trabalho brasileiro, eles também encontram dificuldades. Isso porque, mesmo que tenham qualificação profissional, a dificuldade com o idioma prejudica. Nossa, isso foi um periplo, né? Uma odisseia. Porque, infelizmente, nem que você tenha a melhor qualificação do mundo, consiga-se encaixar em uma vaga sem indicação. Então, muita pessoa falava, ah, mas você está muito preparada, sabe inglês, sabe espanhol, espanhol minha língua, Natália, ou está contadora, está formando... Mas, nem sequer de serviço geral encontrava. Ainda que vivam hoje no Brasil, como todo brasileiro, pagando impostos, a ajuda do governo ainda deixa a desejar. No seu caso, não. Uma vez, escutei uma pessoa que me mandou um WhatsApp, né? Aí, que o governo vai acolher, não sei o que, não sei o que. Aí, eu falei, olha, comigo não tem nada a ver, porque eu moro aqui, moro de aluguel, pago quando vou no supermercado, que dá conta, tá, 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 tá. Aí tem taxa, imposto, pago meus impostos. Aqui tenho que pagar água, tenho que pagar luz. Então, eu não sou uma carga para o Estado. Ao contrário, estou aportando. Claro, também, eu estou muito agradecida, porque, enquanto o Estado legal, o Brasil é o melhor país que tem América Latina, em quanto a isso, né? Sobre o futuro... Nós quisiéramos voltar para Venezuela, com certeza, mas, infelizmente, não é a opção próxima, porque o governo, a situação econômica, política, não tem projeção de melhorar. Então, por enquanto, vamos continuar aqui em Belém, porque, bueno, já conhecemos, conhecemos a cidade, eu conheço bastante, a cidade, pessoas, amistades, então, e agora estou em um emprego fixo aí, que temos um piso, uma certeza, então, vamos continuar em Belém. E voltando a falar sobre a situação dos venezuelanos em Roraima, o governo federal divulgou uma nota em que anuncia reforço da Força Nacional em Roraima com mais de 120 homens. De acordo com o Ministério da Segurança Pública, 60 homens embarcam para o Estado hoje, os outros 60 militares viajarão para o Estado depois, mas ainda não há uma data definida. O governo também anunciou, na nota divulgada neste domingo, que vai intensificar os esforços de interiorização dos venezuelanos para outros estados, além de estabelecer um abrigo de transição em Roraima, entre Boa Vista e Pacaraima, para atendimento humanitário dos migrantes que aguardam o processo de interiorização. O objetivo é reduzir o número de pessoas nas ruas. E o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil cobrou por meio de um vídeo divulgado à imprensa que as autoridades públicas tenham uma visão direcionada à questão dos imigrantes venezuelanos em Roraima, especialmente em relação à segurança pública e à saúde das pessoas. Ele classificou a situação como uma crise humanitária e que a situação não se transforme em um conflito social entre brasileiros e venezuelanos. E vamos mudar de assunto. Um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância afirmou que 6 em cada 10 crianças brasileiras vivem em situação de pobreza. O levantamento, feito com base na Pesquisa Nacional por amostra de domicílios, mostrou que 18 milhões de meninas e meninos, ou seja, 34,3% do total são afetados pela pobreza monetária no Brasil. São crianças e adolescentes de até 17 anos que são monetariamente pobres ou estão privados de um ou mais direitos, como educação, informação, água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho infantil. Comparando os dados em 10 anos, o Unicef concluiu que a pobreza monetária na infância e na adolescência foi reduzida no Brasil na última década. Porém, as múltiplas privações a que as crianças estão sujeitas não diminuíram em igual proporção. Segundo o panorama brasileiro, 20,3% das crianças e dos adolescentes entre 4 a 17 anos têm o direito à educação violado. 25,7% da população de 10 a 17 anos não tiveram acesso à internet nos últimos três meses. 6,2% das crianças e dos adolescentes de 5 a 17 anos exercem trabalho infantil doméstico ou remunerado. 11% vivem em uma casa com 4 ou mais pessoas por dormitório e cujas paredes e tetos são de material inadequado. 14,3% das crianças e dos adolescentes não têm o direito à água garantido. E 24,8% estão em privação de saneamento. E agora vamos falar sobre segurança na internet. Um mapeamento realizado pela Big Data Corp no último semestre apontou que 7,2 milhões de sites brasileiros não possuem certificado de segurança, o que pode trazer problemas para quem navega na internet. Trafegar pela internet é algo intuitivo, até fácil. Mas fornecer dados pessoais nela pode ser perigoso. Isso porque alguns sites não são seguros. Esse site seguro, o que significa é que alguém, uma outra entidade certificou, te deu um certificado, igual como a gente tira um CPF ou qualquer documento que você tem que estar presencial, você tem que apresentar a documentação daquele site. Ou seja, alguém certificou que você é você. Nos sites acontece a mesma coisa, um processo semelhante. Entre as categorias de sites que apresentam maiores índices de certificação estão os blogs, mais de 80% deles são certificados. Os e-commerce estão em segundo lugar, com 78,77% registrados. E sites corporativos com 73,47%. Ainda que esteja entre o grupo de sites que possuem mais selos de certificação, os e-commerce ainda geram desconfiança. Cristiano, você costuma fazer compras online? Não, não. Não costumo. Devido à situação de eu estar sempre me atualizando na área, principalmente nos sites, não são aqueles sites que chegam a me proporcionar uma coisa e logo querer comprar, entendeu? Não, não. Às vezes sim, mas tem alguns sites que não são muito confiáveis, então eu não costumo tanto. Em sites que eu não tenho tanta procedência, eu não costumo comprar, não. Olha, dificilmente. Por quê? Eu acho que a demora da entrega e a incerteza se o produto vai chegar com qualidade ou não, eu prefiro comprar nas lojas perto de casa mesmo. Mas então, como identificar se um site é ou não seguro? Quando você está navegando, lá naquela barra de navegação, existe um cadeadozinho lá. Que aquele cadeadozinho significa que aquele site, teoricamente, ou foi certificado eletronicamente por uma outra entidade, que é que dá segurança ao processo. De acordo com o mapeamento realizado pelo Big Data Corporate no ano passado, mais de 62% dos sites brasileiros não possuíam selo de segurança. Esse ano, o quantitativo reduziu para 40,10% de sites não certificados. Os números diminuíram, mas os riscos são os mesmos. Os riscos são, basicamente, são dois. Primeiro, saber, você pode estar navegando num site pirata, se ele não for certificado. E o segundo, toda informação que trafega entre o site e você, essa informação pode ser capturada. Quando ele é seguro, essa informação é criptografada, tornando difícil, ele até consegue capturar essa informação, mas ele não vai entender aquela conversa lá. Quando ele não é seguro, é muito fácil colocar um programa na rede, hoje a gente vive em rede, colocar um programa nessa rede aqui e saber todas as informações que estão trafegando, quando ele não for seguro. Se verificar que o site não é certificado... Não navegando. Quando ele não é seguro, a não ser que seja inevitável a navegação, e que não, realmente, se você precisa entrar num site que não é seguro, e aí a gente tem a pesquisa que acabou de mostrar, 40% dos sites brasileiros não têm certificado, não são certificados, e aí você tem que usar um determinado site, tem que evitar de colocar dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Dados como CPF, informação de conta bancária, informação que diz respeito à própria pessoa. E agora nós vamos falar sobre saúde. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revela que 46% dos brasileiros não conhecem a esclerose múltipla, o que pode retardar o tratamento de uma doença que não tem cura. A repórter Juliana Brito conversa com a neurologista Maria de Jesus, que esclarece detalhes sobre a doença. Pois é, Marcos, Larissa, a esclerose múltipla é uma doença que atinge 35 mil brasileiros. Ainda que atinge a muitas pessoas, ainda é pouco conhecida no Brasil. E como a gente está no mês de agosto, um mês dedicado a falar sobre a doença, hoje a gente conversa com a neurologista Maria de Jesus, que vai falar um pouco mais sobre essa doença. Tudo bem, muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, o que é a esclerose múltipla? Bom, a esclerose múltipla é uma doença crônica, inflamatória, caracterizada pela agressão da bainha de mielina. Ela tem um fundo autoimune, isto é, as próprias células de defesa do organismo atacam essa bainha de mielina, que recobre as fibras nervosas de todo o sistema nervoso central. Então, ela é uma doença exclusiva do sistema nervoso central, acometendo cérebro, tronco, cerebelo e medula. Doutora, quais são os sintomas dessa doença? Bom, como ela acomete toda essa gama de tecido, os sintomas podem ser muito variados, porque depende do local onde foi acometido. De modo geral, a gente pode dizer que os sintomas que chamam a atenção são perda da visão, súbita de um olho, visão dupla, incoordenação, dormências ou fraqueza em determinado membro, ou principalmente se estiver dos dois lados, do lado direito ou do lado esquerdo. Mas é uma doença que tem uma gama de outras manifestações, porque pode atingir qualquer parte do sistema nervoso central e cada parte dessa vai levar a um quadro clínico. Por isso é importante que, mediante esses sintomas, a pessoa seja avaliada, tenha uma boa avaliação clínica e neurológica. E como é que funciona o diagnóstico dessa doença? Por ser uma doença que a gente chama, a forma mais importante dela, a gente chama de remitente recorrente, então existe o surto, que são essas manifestações que foram faladas aqui, e esse surto pode durar horas, dias, e esse surto some espontaneamente. Como ele some, há um atraso no diagnóstico. O diagnóstico, não existe um único exame. O diagnóstico, ele é clínico, principalmente, com exame de imagem, a ressonância é uma ferramenta importante, e o líquor, que é aquele liquidozinho que a gente tira da coluna para fazer o estudo. Então, mediante os achados de todos esses exames, nós vamos dar o diagnóstico de esclerose múltipla, que o importante é que ele seja o mais precoce possível. E a forma de tratamento da esclerose, como é que funciona? Bom, existem dois tipos de tratamento. O tratamento deste surto, que vai ser no hospital, por uma dose alta de um corticoide, para desinflamar, porque é uma inflamação, e passado esse surto, nós vamos fazer o que a gente chama de imunomodulador. O imunomodulador é aquele que modifica a doença, porque quando a doença vem, ela pode deixar uma sequela, e cada surto desse é passível de uma sequela que vai se acumulando ao longo da vida. Por isso, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais rápido se estabelece este tratamento com esses imunomoduladores, a ponto de que haja uma diminuição desses surtos ao longo da vida, e a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor e mais prolongada. Pois é, era isso que eu ia lhe perguntar. É possível conviver com essa doença? Sim, com certeza. Apesar de ser uma doença que não tem cura, ela hoje em dia tem tratamento. Nos últimos 20 anos houve um avanço no tratamento. A gente vê agora a expectativa de vida melhorando, mas é importante que seja diagnosticada a tempo. E como existe essa dificuldade no início do diagnóstico, eu acho que o mais importante agora é o desconhecimento, o combate ao desconhecimento da população, porque o medicamento veio para melhorar a qualidade de vida, e as pessoas estão vivendo muito bem e com cada vez menos surto. Agora me diga uma coisa, existe pessoas que tenham mais tendência, maior tendência a ter a esclerose múltipla? Sim, se sabe que a esclerose múltipla existe uma suscetibilidade genética, não é genética, é uma suscetibilidade. Então, pessoas brancas, jovens, entre 20 a 40 anos, e as mulheres são mais propensas a ter esclerose múltipla. Isso não quer dizer que não possa cometer outra faixa etária ou outra raça, mas é menos frequente. Agora, doutora, existe a possibilidade de prevenir essa doença? Infelizmente, não. É uma doença de suscetibilidade genética. Nós ainda não conhecemos todos os fatores, por isso a melhor prevenção é o conhecimento. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Juliana. Só lembrando que toda segunda-feira iremos abordar um tema sobre saúde. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas por meio do nosso WhatsApp, número é 988023444. E vamos ainda falar em saúde. O Instituto Evandro Chagas confirmou que está atendendo dois surtos de doença de Chagas em fase aguda no município do Acará, no nordeste do Pará. O primeiro caso foi encaminhado ao Instituto em 31 de julho pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém. O segundo foi descoberto quando uma paciente procurou o Instituto no dia 10 de agosto. Ao todo, são 18 casos em duas famílias diferentes do município. As ondas de surtos são temporalmente próximas e podem estar relacionadas. Ainda de acordo com o Instituto Evandro Chagas, a investigação no município poderá trazer novas informações. Mas já é possível afirmar que os casos foram causados pela ingestão de açaí contaminado pelo barbeiro como resultante da falta de condições higiênicas ideais de preparo. E ainda segundo o Instituto Evandro Chagas, após superada essa fase aguda, aproximadamente 60% dos infectados evoluirão para uma forma indeterminada, sem nenhuma manifestação clínica da doença de Chagas e com exames complementares sem alterações. Os demais desenvolverão formas clínicas crônicas como complicações cardíacas e digestivas. E agora vamos falar de trânsito. Desde o último final de semana, as travessas de Jauma Dutra e José Pio, além da Rua do Una, no bairro do Telégrafo, passaram a ter sentido único para a circulação de veículos. Para falar sobre essas mudanças, Juliana Brito conversou com o diretor de trânsito da CEMOB. Não é isso, Juliana? Pois é, Marcos, Larissa, algumas mudanças foram feitas aqui no bairro do Telégrafo e algumas ruas. E para falar sobre essas mudanças, a gente recebe hoje o diretor de trânsito da CEMOB, Marcos Chagas. Tudo bem, Marcos? Muito obrigada pela sua participação. Quais foram as mudanças que foram realizadas aqui? A primeira mudança realizada em torno do bairro do Telégrafo foi a sinalização estatigráfica da Pedro Álvares Cabral, no trecho da Júlio César até Arthur Bernardes. A via comportava três faixas de rolamento, ela foi reposicionada para quatro faixas de rolamento. Após esse serviço feito na Pedro Álvares Cabral, a Magno de Araújo também sofreu interferência de mudança de trajeto. Então, hoje, ela se encontra mão única da Senador Lemos até a Pedro Álvares Cabral. A partir de hoje, o trecho da Djalma Dutra, ele também sofreu interferência. Então, a Djalma Dutra da Pedro Álvares Cabral até a Curuçá é mão única, a José Pio da Senador Lemos até a Pedro Álvares Cabral também, é o contra-fluxo, e a Rua do Una, ela também foi reposicionada, e da José Pio até a Coronel Luiz Bentes. Agora, Marcos, por que essas mudanças foram feitas? Na verdade, esse é um grande projeto que nós temos aqui para a área do telégrafo, para que a gente possa melhorar a fluidez do local, do entorno do telégrafo. Então, hoje, com essa mudança, nós podemos direcionar as linhas de ônibus para que possa ser feito o término do serviço da mudança de via também, da municipalidade da Artuber, da D. Pedro, até a Djalma Dutra. Então, novas mudanças devem ocorrer, né? para os próximos meses. A prioridade, a população, ela pode ficar ciente de que nós iremos interferir no trânsito novamente para que as vias possam se acomodar e fazer grandes binários dentro da área do telégrafo para que a mobilidade possa melhorar. Ok, então, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que em todas as vias que tiveram mudanças de sentidos, tem agentes da CIMOB para orientar o trânsito. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. E agora vamos falar sobre segurança pública. 147 detentos não retornaram ao sistema prisional depois da saída temporária do Dia dos Pais deste ano aqui no Pará, concedido pela Justiça. De acordo com o balanço final da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, foram beneficiados 1.769 presos do regime semiaberto, sendo que 8% não voltaram dentro do prazo. Na última sexta-feira, ainda segundo a SUZIP, 1.194 presos na região metropolitana de Belém e 575 no interior do Estado receberam o benefício previsto na Lei de Execuções Penais. Esse benefício tinha duração de sete dias, sendo autorizados a sair até o dia 10 de agosto, com retorno até o final do dia 17. Os que não voltaram são considerados foragidos e, quando recapturados, podem ir para o regime fechado. Segundo a SUZIP, a saída temporária é concedida a presos que apresentem bom comportamento e que já tenham cumprido um sexto da pena para réus primários e 2,5 para ré-incidentes. Em 2017, foram 1.277 presos que tiveram benefício de saída. Deles, 63 não retornaram, representando o percentual de 5% por ano. São previstas cinco saídas temporárias. Semana Santa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Sírio de Nazaré e festas de final de ano. E vamos continuar a falar de trânsito. Começou o período para cadastro dos motoristas que trabalham com transporte escolar. Poderão se cadastrar todos os motoristas que oferecem o serviço para renovar a licença, pessoas que exercem a atividade de forma autônoma ou ligada a instituições de ensino regulares. O processo de regulamentação estará aberto até o dia 15 de outubro. Juliana Brito tem mais informações. Pois é, foi homologado em Belém um novo regulamento para transporte escolar. Com isso, automóveis com capacidade de sete pessoas ou mais poderão oferecer o serviço. Para isso, é necessário ser maior de 21 anos, comprovar residência no município de Belém, possuir carteira nacional de habilitação na categoria D ou E por pelo menos dois anos, apresentar certidão negativa de antecedentes criminais expedidos pela Justiça Federal e Estadual, comprovante de aprovação em curso especializado do Conselho Nacional de Trânsito, comprovante da inexistência de registro de infração de trânsito grave ou gravíssima, ou reincidência de infrações médias nos últimos 12 meses, além de atestado médico que comprove estar em condições físicas e mentais para o exercício da atividade de condutor escolar. Depois de apresentar toda essa documentação, o veículo em questão passará por uma vistoria realizada pela CEMOB e apenas os motoristas considerados aptos poderão oferecer o serviço. Não há limite de vagas para cadastro, então basta se dirigir até a sede da CEMOB, na Avenida Júlio César, até o dia 5 de outubro. O atendimento é realizado sempre de 8h30 da manhã às 3h da tarde. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Dendê, paraense, corresponde a 90% da produção nacional. A Arquidiocese de Belém realiza o show vocacional. O sírio de Nossa Senhora das Graças em Ananindewa. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a indústria. O pãozinho, o bolo, alguns doces ou até mesmo alguns cosméticos que você tem em casa são produzidos com óleo de palma. No Pará, a matéria-prima extraída da palmeira do Dendê corresponde a 90% da produção nacional, segundo o IBGE. A demanda de consumo mundial desse produto aumentou nos últimos 20 anos, fazendo crescer também o setor industrial. O processo de produção industrial do óleo de palma começa com o óleo bruto. Esse aqui, com a coloração um pouco mais alaranjada. Essa aqui é a refinaria da empresa AgroPalma, que fica em Belém. O empreendimento é o maior produtor de óleo de palma da América Latina e está há 36 anos no mercado. Agora imagine a quantidade de óleo de palma que passa por essas tubulações. Aqui nós fazemos o refino, é um refino físico, que nada mais é do que uma limpeza do óleo. Por isso, antes de chegar ao mercado, esse óleo passa por um rigoroso controle de qualidade no laboratório da empresa. No setor industrial, a produção de óleo de palma se destaca na fabricação de ingredientes como a gordura de palma. Essa gordura é destinada para a produção de biscoitos, frituras, sorvetes e panificação. Outros derivados do óleo de palma são usados nas indústrias óleoquímica e na fabricação de cosméticos e sabonetes. O resultado do Censo Agro 2017 do IBGE revelou o estado do Pará como o maior produtor de Dendê do país. Nós somos a nova fronteira do agronegócio Brasil. A gente acredita que o agronegócio chegou. Se a gente avalia os últimos 15 anos, a gente vê um crescimento tanto na Agropalma e principalmente em outras empresas, em novos entrantes, empresas que foram constituídas ao longo desse período, que estão plantando mais, que estão construindo usinas de extração, que algumas já construíram refinarias. Então, de fato, o crescimento é real. A gente tem uma linha de crescimento bem interessante na cultura da palma no estado do Pará, que é o estado mais produtor de óleo de palma do Brasil. E agora vamos falar de clima. O segundo semestre do ano normalmente é marcado por dias ensolarados e quentes. É a época que menos chove em Belém e conhecido como verão amazônico. Este ano, porém, as chuvas não acabaram com o início de agosto e devem se estender um pouco mais. De acordo com o Instituto de Meteorologia, as chuvas dessa época são provocadas por conta da formação de linhas de instabilidade maiores, o que favorece a entrada de umidade do Oceano Atlântico Norte, aliado às altas temperaturas na região. O excesso de umidade forma nuvens em pontos específicos da região metropolitana de Belém. Por isso, moradores dessa região devem ficar atentos. As chuvas fortes devem continuar durante o período da tarde com duração média de 30 minutos, podendo se estender até a noite. Ainda segundo o Instituto, a partir de setembro as chuvas devem diminuir. E em novembro e dezembro, a frequência e a intensidade das pancadas de chuvas também serão reduzidas. E vamos aproveitar então para acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Capanema, nordeste do estado, a terça-feira terá tempo ensolarado, com poucas nuvens durante o dia. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 21 graus, com máxima de 31. Em Tucuruí, sudeste do estado, a previsão é que a terça-feira seja ensolarada. A temperatura deve variar entre 22 e 34 graus. Na região metropolitana de Belém, o sol aparece parcialmente durante o dia, porém, sem previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 23 graus, com máxima de 32. Em Paritins, no estado do Amazonas, a previsão é de pouco sol, com muitas nuvens. Ainda assim, não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 27 e 35 graus. Em São Luís, capital do Maranhão, a previsão é que o tempo seja parcialmente nublado durante toda a terça-feira. A temperatura mínima será de 24 graus, com máxima de 32. Na cidade de Juína, no Mato Grosso, o sol deve aparecer entre nuvens, mas não há previsão de chuva durante o dia. Os termômetros marcam mínima de 21 graus e a máxima pode chegar a 34. E agora vamos falar de vocação. Todos os anos, o Seminário São Pio X promove um momento de comunhão com a juventude da Arquidiocese de Belém. É o show vocacional. Uma oportunidade de os jovens conhecerem as vocações existentes na igreja. O show vocacional já se tornou uma tradição na Arquidiocese de Belém. São 15 edições de um evento dedicado a um público diferente e muito animado. A igreja é viva! A igreja é jovem! A igreja é viva! A igreja é jovem! A igreja é viva! A igreja é jovem! A igreja é viva! Os jovens são o tesouro de hoje. Nós temos que incentivá-los, trabalhar com todos, dar espaço na nossa igreja. Eu faço já um trabalho na Paróquia Jesus Citado, já acompanho bastante os jovens numa direção espiritual. E é belíssimo o caminho que fazemos. Cada um com sua história, sua particularidade, mas quando ele se engaja na igreja, ele sente uma pertença transformador. Jovem, evangelizando jovem, é muito bonito, né? A energia, a esperança, a fé. É por isso que esse jovem deve conhecer o testemunho do Evangelho o quanto antes. Com a Ana foi assim. Desde pequena eu nasci praticamente dentro da igreja. Meus familiares, minha avó, meu pai. Meu pai é diácono. Uma relação extremamente maravilhosa. Eu amo o que eu faço na igreja. Tudo o que a igreja tem a me oferecer, eu amo a igreja de paixão mesmo. E ela não é a única que teve esse privilégio. A minha relação com a igreja, eu sou muito apaixonada. Então, desde criança, eu sempre fui à igreja, minha avó sempre me incentivou. Então, eu agradeço muito a minha família e principalmente a minha avó por ela ter me incentivado. Se ela não tivesse me incentivado, Raíssa, ser coroinha. Então, agora, dia 15, eu fiz dois anos de coroinha. Então, eu estou muito feliz em servir ao lado do Senhor. Desde criança, né? Eu sempre fui católica, sempre fui influenciada pelos meus pais. Mas, recentemente, eu estou mais dentro da igreja, digamos assim. Sou coroinha há 10 anos, né? Mas, a partir do Ministério Universidades Renovadas, eu me ingressei mais na igreja, porque eu participo de um grupo de oração, universitário, aquele que é. E esse grupo de oração veio para me resgatar, realmente, de uma vida que eu tinha, uma vida, digamos assim, miserável. E, hoje, eu estou na igreja, muito feliz, né? Por participar de tudo. Para alcançar esse público, que, às vezes, pode parecer distante, a música pode ser uma boa aliada. Daí a importância do show vocacional, que, esse ano, recebeu o cantor Diego Fernandes. Maravilhoso, a música, ela tem um poder incrível. Quando a gente está triste, você ouve música para se animar. Quando você está muito agitado, ouve música para se acalmar. E toda música, ela tem uma espiritualidade dentro dela. Tanto é verdade, que as notas musicais, elas foram retiradas de um hino a São João. Música de igreja, com certeza, é uma música espiritual e de combate espiritual. Mas, como será que a música tem essa capacidade? A minha música, eu procuro fazer, primeiro, ter as referências do que a galera está ouvindo e do que eu curto. O que eu curti na minha juventude, por exemplo, Chalibral, Regiaguin, e tantas bandas de rock que eu sempre curti. Essa herança musical eu trouxe comigo e elas são transformadas à luz do Evangelho. Você, literalmente, batiza essa música, cristianiza, né? Existe um risco de mundanizar? Não. A gente não sente medo de ser contaminado. Pelo contrário, a gente vai lá e contagia. E com essa música, coloca a galera jovem nessa linguagem. Isso é importante dizer, que é a linguagem. Então, desde o relógio que você usa, o visual que você usa, o jeito que você fala. A gente precisa aprender a falar com o jovem na língua dele. Assim como você aprende o inglês, assim como aqui eu encontrei um filipino, né? Tem todo um dialeto, um idioma. A gente precisa entender como se comunicar com o jovem. Quem já despertou para o chamado de Deus, não tem do que reclamar. Deus representa para mim tudo. Tudo na minha vida é por causa de Deus. Tudo que acontece, tudo para mim é Deus. Deus representa o meu tudo, minha vida. Eu acho que, eu tenho certeza, né? Que sem Deus eu não sou nada. E perto dele eu também não sou nada. Mas com ele eu sou tudo, sim. E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando de devoção mariana. Neste final de semana, o município de Ananindeua reverenciou Nossa Senhora das Graças. A procissão levou centenas de devotos às ruas da cidade. A procissão do sírio de Nossa Senhora das Graças em Ananindeua começou por volta das 8 horas da manhã. A imagem foi conduzida em um andor enfeitado com flores brancas, amarelas e laranja. O título de Nossa Senhora das Graças surgiu no ano de 1830. E desde então, essa devoção vem sendo fortificada e festejada. O tema do nosso sírio, cheia de graça, educadora da fé. Que Maria nos ajude a viver a fé com esperança, como discípulo de Jesus. O sírio de Nossa Senhora das Graças é realizado há 79 anos aqui em Ananindeua. Esse ano, a procissão saiu da comunidade Dom Bosco, levando Maria pelas principais ruas do município. Pelos caminhos, diversas homenagens para saudar Nossa Senhora das Graças. Eu já faço parte da guarda há mais de 20 anos. A cada ano é uma emoção que se renova, de estar junto da mãe do nosso Salvador. Tantas coisas que a gente consegue através da fé e Nossa Senhora está sempre ajudando a cada um de nós. As histórias de fé são muitas. O pequeno Vinícius tem uma devoção mariana especial. Eu tenho uma história muito dedicada à Nossa Senhora. Portanto, quando eu nasci, teve muitas coisas. A minha mãe não cuidava de mim, teve infecção intestinal. Então, assim, a minha avó me entregou à Nossa Senhora. E até hoje sigo o caminho da fé. A Liliane é engajada na guarda de Nossa Senhora das Graças. E para ela, o sírio é um momento de fé. É um privilégio ser chamada para participar e servir. Todo ano que eu posso, eu estou aqui, graças a Deus, e pretendo ficar, enquanto eu tiver vida, poder servir. A procissão chegou à matriz de Nossa Senhora das Graças por volta das 10 horas da manhã. A festividade segue até o dia 2 de setembro. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Até lá.